Olha, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz porque essa live foi muito esperada por vocês E acreditem, pela gente também, a cada um, a cada um, a cada um que ajudou a gente a fazer esse trabalho aqui O meu agradecimento, do fundo do meu coração Você que tá aí em casa, eu tenho um recado pra você Nunca, em hipótese alguma, desista dos teus sonhos, jamais Deus tá com a gente e pode ter certeza que a vitória é certa Obrigado, obrigado do fundo do meu coração Tamo junto Paguei a primeira rodada e já fui saindo Um brinde levei de saudades da rapaziada Dos velhos amigos, fui me despedindo Mas hoje no pé da colina vai ter batucada Simbora! Eu vivi minha infância inteirinha aqui nesse lugar Tem o Chico da Feira, a Tânia Lavadeiro, os moleques, os malandros Os malandros do alto, as minas do asfalto e os que vivem de pose O Geraldo da Venda Bonito! E a bela morena que foi minha Eva da rua de trás A pelada no campo, lá da ribanceira E aquela senhora que eu não lembro o nome já foi merendeira Esse lugar tão gostoso Vem! Que tanto lhe falo É o subúbio, é o morro, é a periferia, é a rua de barro Esse lugar tão gostoso Que tanto lhe falo É o subúbio, é o morro, é a periferia, é a rua de barro Eu paguei Paguei a primeira rodada e já fui saindo Com um brinde, levei de saudades da rapaziada Dos velhos amigos, fui me despedindo Hoje no pé da colina vai ter baturrada E quando o samba começa não quer mais parar É que eu vivi minha infância inteirinha aqui nesse lugar Tem o Chico da Feira, a Tânia Lavadeiro, os moleques Os malandros do alto, as minas ruas falam E os que vivem de pose O geraldo da venda E o Toninho do gás E a bela morena Que foi minha Eva da rua de trás A pelada no campo Lá da ribanceira E aquela senhora que eu não lembro o nome já foi merendeira Esse lugar tão gostoso Que tanto lhe falo É o subúbio, é o morro, é o morro Minha favela, é o morro, é o morro, é o morro, é a periferia, é a rua de barro Esse lugar tão gostoso Obrigado, 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 obrigado a cada um de vocês Valeu, tamo junto Paguei a primeira rodada e já fui saindo Ah, que maravilha